Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com New World na nossa base da DLC Anomaly Terminou a pesquisa, Mind Number acabou, temos agora extração de bioferita, eu nem fiz extração de bioferita, mas essa pesquisa aqui não estava aqui antes, eu estou maluco Coloco ela aqui, e agora temos Revenant e Invisibility, também, beleza O Revenant soltou alguma coisa aqui, vamos analisar isso aqui, vamos ver o que isso aqui faz, vai lá Pedro, que é o cabra da pesquisa atualmente Eu também sou, mas tudo bem, então, o bicho fugiu para cá, eu fiquei soltando as granadas lá, mas eu sei que agora esse cara aqui, o sensor de proximidade Ele não revela o Revenant, tá, mas ele detecta se o Revenant está próximo, então vamos instalar esse bagulho aqui Ele parou aqui né, eu toquei granada aqui tudo né, vou colocar aqui para ver se ele detecta alguma coisa Será que ele saiu? Ele pode ter saído né, apesar que eu não vi a porta abrindo Tá, progresso da análise Aprendeu sobre esse Revenant em particular Aumentou a quantidade de fluido que ele deixa para trás para identificar E tá, continua a mesma coisa para revelar ele, só para a próxima vez que ele aparecer Para a gente conseguir visualizar ele mais facilmente Com o pessoal alimentar do baladinho Revenant, Ana está hipnotizada, ok Terminei a provocação e o coletor real distribuiu, beleza Vamos lá, vamos dar uma aceleradinha aqui É, vamos começar a pegar mais aço Generar aqui esse bem aqui de aço Eu acho que a área de trabalho deles eles não estão podendo passar para o lado de cá Tem que ter uma porta, ó, tá piscando aqui ó Tá piscando aqui, então ele tá por aqui Tá, vamos deixar a galera dormir Tá vendo, ele fica vermelho Ele não revela, mas ele identifica que tem uma criatura aqui na área dele ó Aqui dentro em algum lugar Vai tal, então é uma ótima maneira de saber onde o Revenant está Né, é... colocar o sensor de proximidade Pelo menos para saber se ele tá dentro dessa área aqui ó Aí colocando ele dentro dessa área aqui Acho que fica mais fácil identificar, né Pronto, tá caído ali, vamos esperar amanhecer E aí a gente pega essa galera toda e vai atrás dele Aí eu uso a granada de pulso eletromagnético Ó, tem esse aço aqui também para pegar Pode minerar Tá, eu tenho acesso aqui, beleza Tá dentro da área de trabalho, né Deixa eu ver Expandir aqui A área de trabalho, ó Aqui ó, pode expandir E já tá dentro da área de trabalho Certo Tá, vamos colocar isso aqui também como área de trabalho Aqui ó Aqui também caso precise vir aqui pegar alguma coisa Aqui também Tem o... a prata aqui, né La plata Portinha de granito Vamos colocar outra aqui, ó Não, construí não Vou colocar outra aqui Não sei porque que eu fechei aqui, né Esse troço aqui pode se construir Beleza Deixa eu ver, vamos deixar eles acordar Pena, vamos lá Procurar esse bicho Bom, tá vermelho ali, então ele tá naquela área ali ainda Só a galera toda acordar e almoçar, né O que foi, né Aí, extração de bioferrita Beleza Ok, peraí, vamos lá uma pesquisa Então Esse aqui eu só consigo com armas de precisão Ou é ela que eu tô pesquisando agora, né É, armas de precisão Então agora é a pesquisa do Revenant mesmo, ó Invisibilidade do Revenant Depois a gente vai pro Metal Blood Serum E tem Burn Wipe ainda aqui, ó Pra fazer Agora vamos atrás desse cabra A Ana tá hipnotizada Vamos pegar todo mundo Você já tem arma? Não, mas vai ter Tem uma granada de fragmentação ali Cadê as minhas... Pode equipar isso aqui Navel Spyker Fucinho também tá de Navel Spyker E vambora Tá todo mundo armado? Não, o João não consegue levantar Trazer essa galera pra cá Esperadinha Esperadinha Risco de Polar Por que por que... Por que que te aplique tanto? Polona não enterrada Putz, esqueci do... Puta pomba Peraí Explodiu os porcos aqui Cadê o corpo do... Aqui, ó Já tá quase pra sumir, né? Ah tá, pra você que não tava mais identificando Aqui eu taquei granada em tudo, né? Será que ele tá aqui, ó? Se ele tá aqui ou aqui Não Também não Graça, tá mano Ah Logo eu fiquei com compulsão Pô Eu não consigo nem largar a granada agora Ô Saco Tudo pra... Ajuda... Ante da pomba Ele tá aqui, tá aqui Ele tava aqui, mano Putz Ah Filha da mãe Ah, você vai passar pelo meu lado? Entendi Toma Pega ele! Ah, sumiu de novo Ferdão Não acredito nisso, mano Tá, vamos liberar todo mundo e ver pra mais ou menos pra onde vai as pegadas dele Cadê? Não vê ele abrindo porta E tá Aqui, 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 aqui Ó Subiu, passou aqui, subiu Ok Passou aqui Não abriu porta, passou aqui Putz, agora vai misturar com as outras pegadas Aqui, ó Abriu a porta Ah, malandro Aqui Abriu porta Subiu Aqui, subiu Cadê? Aqui, ó Olha aí, filha da mãe Ele deu as pegadas distantes Parou aqui, né? Já hipnotizou dois Já hipnotizou dois As pegadas pararam aqui, ó Certo, vamos acelerar Ou Pra liberar vocês Ó, o sensor de proximidade voltou ao normal Vou reinstalar ele Aqui E aí a gente vai ficar sabendo que ele vai estar mais ou menos por aqui, ó E maldito, mano Como é que tá aqui? É... Samuka Samuka não, Sparing Vem cá Equipa Essa granada aqui Vamos resolver esse problema do João aí Ô Equipa Vem cá Resolver Colô no mal enterrado aí Droga Volta Aí, ó Bebe Bebe morto Pumba, é isso Aí Tem também outra coisa Coisa que o... Ainda tá sendo desrespeitado Da vida, né? Coloquei ela junto com uma estação de trabalho aqui Vou liberar esses cabras aqui que vai madeira Eu tenho bastante madeira pra usar Aí o Sparing pega de volta, pega essa granada aqui Vou equipar ela Ih, rapaz, ele não tá aqui não, hein? Ele não tá aqui não Será que é melhor construir outro? Vou fazer outro Vou colocar aqui, ó Acho que dois é até melhor que a gente consegue ir por exclusão, hein? Com dois a gente consegue ir por exclusão Se não tá nessa área E aí se ele piscar aqui vermelho Ele vai tá nessa área aqui A gente sabe que essa área aqui toda ele não vai tá A gente pode ir pela intersecção, né? Tem dois hipopotizados já Olha onde tava a arma aqui, ó Focinho Focinho é bom no corpo a corpo, né? Vou botar o focinho pra... Pra brincar Vou fazer uma cerimônia aqui Preciso resolver esse revelante aí, tá? Antes de continuar aqui O negócio tá feio O pior é que a eletricidade, né? Eu tenho... Bateria A gente poderia usar o esquema da bateria, né? Pra revelar ele Daqui agora eu tenho o fio subterrâneo também Vou dar uma busada do fio subterrâneo Deixa até aqui É 6 de distância, né? Que ele pega pra ligar 1, 2, 3, 4, 5, 6 É isso mesmo, fica até aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 E aquele aí a gente não consegue colocar equipamentos em qualquer lugar Vamos ver se ele vai ficar vermelho Tá, não tá nessa área Nem nessa área aqui, ó Beleza, vamos acelerar e deixar ele desconstruir mais Essa multa tá construindo rapidão também Se ele desconstruísse esse aqui Bom, as pegadas pararam aqui Será que esse aqui também é pegada dele? Será que ele desceu pra cá? Ok Tá, agora vamos trazer pra cá Pera aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 É 6, né? Vou colocar aqui A gente sabe que aqui não tá Opa, tá aqui, ó Tá aqui, então essa área a gente sabe que ele não tava E essa área aqui debaixo aqui A gente intersecciona Então ele não tá em nenhum lugar aqui, ó Nesse pedaço Ele vai tá aqui, ó Em algum lugar por aqui Então nós vamos pegar já agora Esse povo E nós vamos pegar esse mardito agora Tem todo mundo pra cá Quem tá vindo ainda? O João Lourenço Tá sem arma Fica aí, meu Você tá todo Pudegado Tá vendo como o sensor de proximidade ajuda? Ele não revela Mas pelo menos a gente tem a certeza Que ele vai tá dentro de alguma área por aqui Tá aqui Vamos ver Vamos ver Não Olha ele Tá aqui Vamos ver Não Tá aqui Onde é que tá a área interseccionando esse aqui, ó Vai até ali embaixo Onde é que tá pegando esse aqui? Vai até ali embaixo Aqui Aqui então Vai começar a se preparar já Vou botar aqui também Ele aqui Vou botar aqui Vou botar aqui Taca a granada aí Fazer umas armas melhores Mele Será que não era melhor eu usar Machado da erupção? Tem outro Depois vamos ver Vamos ver Talvez uma arma que stone ele, né Porque é muito rápido Aqui talvez Não Ele tá lá pra cima, né Ele deslocou Ó, dá pra ver que ele foi pra lá, Marcelo Por que que você tá atacando pra cá? Ele tá aqui, ó A gente pode até Fazer o seguinte, pra ter certeza A gente reinstala esse cara aqui, ó Dessa forma A gente vai saber agora se ele tá desse lado aqui Mas não vai tá Ele tá aqui pra cima Deixa eu até movimentar todo mundo pra cá Aí eu coloco o outro ali Fica vermelho Ó, ela não tá aqui também É grande área desse bagulho aqui Oh! Achei! Vai lá, Balardinho Porrada! Cadê o... Porrada, porrada Ai, mardinho Peraí que senão vocês vão acertar aí sem querer Pra cá Quero ver se eu não te mata agora Vim com a erva Quanto de vídeo você tá? Cara, você que doido aí Não tem nenhum O estudo é demorado, hein Vai, vai Vai, isso não é embaçadão Olha aí agora Ih, fugiu Ih, rapaz, não é que ele fugiu mesmo? Ih, calou minha boca Ele recupera a pica? Ele recupera a pica, será? Será que é melhor ir atrás? Como é que a galera tá? 40%, 42%, 47%, 42% Acho que dá pra ir, hein Acho que dá pra ir, vamos atrás Vamos atrás Vamos atrás Atrás Cadê? Aqui, ó Ele não tem membros, né Ele não tem nada, né Então a velocidade dele Não muda Por dano Cadê? As pegadas Parou aqui? Acho que parou aqui, viu Vamos ver se tem mais pegada aqui em volta Não Mano, que bicho chato Mas é legal Pô, é muito mais divertido do que o... O labirinto Acho que a gente precisava de umas armas que estonasse, né Aqui 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 Essa distância aqui é boa Todo poder de fogo, hein Marcelo? Porque você não conseguiu matar um bicho no... Ó, o bicho é forte também, né Na moral Só acho ele aqui, né Tem que levar a galera embora Ó, eu não vi pegada, tá Pegada parada aqui, ó Até entender como é que esse bicho funciona realmente De repente ele tá aqui dentro da gente, né Não, não Vou ter que mandar todo mundo embora Putz, não tá aqui, mano Pera, deixa eu ver se eu acho pegada aqui Não tem, ó Não tem pegada Não tem pegada 29% já o estresse Vambora Droga Tinha que eu ia matar, mano Putz, você devia ter usado talvez no comando de combate, né Vambora, gente Vambora, vambora Vou colocar uma bateria Pra encher Pra encher E aí a gente usa a bateria pra esse tipo de coisa Que parece uma boa solução Eu não tinha bateria não, tchau Eu achava que tinha alguma Vou fazer duas aqui Caramba, mano, é... Essa pegada dele é meio estranha Ele não fica perto do lugar onde some, né Galera, realmente não... Não tem, tá Vou botar pegada Até que ele fica se deslocando depois O que é que vai ser só pra matar esse bicho Caçada... A caçada é o revenante Deixa eu liberar a área de trabalho pra cá Sim E aí a gente consegue... Talvez é melhor isso aqui Vamos pegar essa bateria Opa Aqui, ó Ai que desgraçado, mano Ele tava aqui Será que a saída consegue fugir? Pelo menos até as... As torretas Ele tá com 39% de vida Ela é rápida Ela é rápida, ela é rápida O balardinho já fica por aqui já Ai, pegou o balardinho Já vai lá, já vai lá, já vai lá Mata Será que eu vou se estudar ele daqui? Mano, que bicho desgraçado 21% de vida E eu estunei minhas próprias torretas É... Vamos analisar isso aqui Vai lá, Pedro E liberar todo mundo, né O João consegue pegar ele no corpo a corpo Pelo menos pra dar uma parada nele aqui Será? Nem viu, nem viu passando Tá, libera todo mundo Peraí, cadê ele? Analisou, agora eu consigo ver mais pegadas dele ainda Desceu Parece que ele tá mais lento, tá? Essa é a impressão que eu tô tendo Tá descendo ainda? Não, tá descendo, ó Abriu a porta Vem pra esquerda Virou aqui Desceu de novo Ele tá deixando mais pegadas mesmo Ó, aqui, ó Ih, vai misturar com as outras aqui E agora? Essa aqui é nova? Ah, o Shun conseguiu ouvir Ah, por causa da análise, será? Agora eles podem ouvir, ó Beleza Ok Vambora, agora é a hora de matar esse maizinho Agora fica exclamaçãozinha em cima O Pedro salvando Olha lá, o Shun também conseguiu ouvir quando ele passou aqui Então ele tá aqui, ó Quer ver? Vamos ver a Skyler aqui, ó Olha, tá vendo? Acabou de ouvir também Então tá mais pra cá, ó Ué Ele vai se mexendo? Ele tá se mexendo Ô, João, vai embora daqui Vamos ver se o Pedro ouviu também Tá aqui, ó Tá aqui, tá aqui Maldito Morra Pomba Você sai daqui, moleque chato Aê, pomba Porra, bicho Cacetada Que bagulho chato de matar O que é isso aqui? É... Ah, tá É o... É a espinha do Revenante A gente pode Quebrar ela Ou pode capturar Tem que ter só oitenta Só de... Vamos capturar, né? Será que vale a pena capturar? Eu ia fazer mais uma dessa aqui Essa aqui tá com 151 de contenção Isso aqui vai um Shard, né? É, vai um Shard Vou comprar um pouquinho Isso aqui eu até tenho Mas acho que nem vai precisar Tá dando 151 aqui Tem uma portinha aqui, ó Vamos recruta Loa Queen Boa Vamos converter, filho Vai lá, Barardinho Já passa aquele chavego, ó Como é que tá? Eita, porra, 100% quase, né? Seita da ideologia Tá, vamos comprar isso aqui Calma, botar uma lâmpada, né? Eu achei que eu nem consegui matar essa desgraça, não, mano Picho chato Dark Visions Aí voltou todo mundo, né? Porque acabou... Tá de mau humor A forma da vida desrespeitada Eu preciso resolver isso É... Vamos fazer o seguinte Vou trazer essa forma da vida pra cá Porque eu preciso de pelo menos quatro colunas, né? As colunas eu não posso mover E aí a gente tira daqui a cadeia A gente instala, a gente instala... Não, a lâmpada fica... A gente instala a mesa E faleceu Só pra parar de tomar o debuff Depois a gente faz um lugarzinho melhor pra ele Deixa eu só me recuperar aqui E lamber as feridas, né? Porque esse revenante deu trabalho, viu? Que bicho desgraçado Ahn... Tá, agora vamos... Colocar ele lá Capturar Aqui Quem vai pegar ele? Ninguém O que é esse corpo aqui? Termino e bravo Morto Exterminaram aqui fora Certo, eu preciso fazer ainda uma escavação Pra liberar essa área aqui, ó Ih, caramba Revenante reformed? Que isso? Poxa, ele usa a espinha pra se... Regenerar? Ah, depois coloca na... Ah, tá, entendi Quando morto o corpo do revenante se resolve Deixando pra trás Espinha arco tecnológica E aí ela espera... Ela é tipo um... Uma... Uma carcaça, né? Pra crescer um novo corpo Tá, agora ele tá contido Como entidade nós vamos utilizar o estudo Ele dá 3.5 de... De conhecimento avançado Interessante Bem interessante Muito bom, hein? Caramba, que da hora esse bagulho do... Esse revenante aí Gostei bastante disso aí E agora? Tá desrespeitada ainda a forma da vida? Agora eu tô família Gabriel já tá providenciando ali Pensamentos diversos E jovens tristes Pronto, não tem mais jovens tristes Isolado em lugar lotado Tem muita gente aqui Esse aqui é do... Debuff do... De ser líder, tá? Ele tomou menos de 2 e tô... Ah tá, esse aqui sou eu 2 É eu 1 que topou o problema Pensamentos diversos Beleza Cadê aquela lâmpada nova? Ela deve iluminar tudo aqui dentro Cadê aquela fita? Essa luminária aqui Ela ilumina bem, ó Vou colocar ela aqui Ela ilumina praticamente a sala inteira Uma aqui e uma aqui Aí Vai iluminar bem E agora a galera consegue se recuperar, né? Do susto O bicho pegou aqui Peguei item aqui Vê que a gente consegue fazer de arma aqui Aqui, né? Queria fazer... Acho que vou ter que liberar ainda, né? Queria conseguir já fazer umas gladio já Apender, detalhe E bioferrita Importante, né? Pelo menos 4 de fabricação Vamos fazer... Pelo menos 3 A lâmpada que eu tava procurando é essa aqui, ó Fluid Light Essa lâmpada que eu tava procurando Vamos precisar ela logo Que é rapidinho a pesquisa Que aí depois a gente volta ali para armas de precisão Não é essa aqui, não Essa aqui é a lâmpada normal, né? Tá ficando Porque tá diferente, né? O visual dela Por causa da minha ideologia, né? A minha ideologia Ela é... Acho que a lâmpada daquele jeito É por causa do totêmico? Acho que é por causa do totêmico aqui, né? Eu acho que é Tá, vamos lá A galera já tá plantando lá fora de volta Essa área aqui tá ok Eu acho que eu vou mudar o presídio pra cá Já trazer o presídio pra esse lado aqui Vou fechar essa área por aqui mais ou menos, ó Mete uma porta aqui Certo? E eu tenho que tomar cuidado com esse cabra aqui, né? Porque ele abre porta Tem esse detalhe aí Que eu tô deixando passar em branco Se ele escapar Escapar 1.5 anos Se esse cabra aqui escapar ele passa pela porta Será que a gente poderia fazer? A gente poderia montar uma sala de... Uma sala de contenção Mas de contenção Mas de contenção Tipo uma armadilha pro Revenant Que esse cara deu trabalho, hein, mano? Esse cara aí deu trabalho Tava pensando em fazer alguma organização Algo que tem que ser... O interessante seria um lugar Onde eu conseguisse fugir fácil pra esse lugar Quando o Revenant viesse atrás A maior velocidade dessa desgrama, né? Ele troca de algo muito fácil O João tá caído aqui ainda O que que você tá, João? Qual é o seu problema? Tô com buscação alimentar Ih, opa Rinho esquerdo destruído Tá daquele jeito O bichão tá... Tá fode! Você que vai me dar um trabalhinho, viu? Low up queen Palardinho Você pode fazer ainda não É... Acho que eu vou prender Pra converter É... Acho que é a minha melhor opção Cadê as camas? Estão aqui, ó Trazer pra cá essas coisas Pode instalar Pode instalar isso aqui Aqui Essa cama Lâmpada não precisa Essa cama Pode instalar aqui Pode instalar aqui Uma poltroninha Aqui a poltrona Ele transforma você Na prisão E prende Cidadão de bem aqui Que... Mas vai me dar trabalho Vai demorar muito Pior que eu gastei o ritual de conversão, né? Acho que não dá pra fazer É, não dá Aqui tá isolado, aqui tá isolado Eu preciso liberar Isso aqui, ó Essa área aqui Eu preciso liberar Ixi, tem um... Olha... Fazer um caminho de rato aqui, ó Assim Pra quem vier por aqui Pela parte de baixo Aqui Vamos tentar entrar por aqui, ó Liberar ali como era esse trabalho também, pronto Já vem aqui Já faz isso aqui rapidão Pode liberar aqui também Ah, ele não tá respeitando Que ele tá sem o cronograma ainda, né? Copiar aqui os cronogramas E aí ele tá o trabalho aqui E aí ele tá o trabalho aqui Eu já tinha feito isso No caso, você vai clicar Construir num... E arte... No dois E aí, boa Vários materiais Já pega aí Ele não consegue ir embora Ele ficou travado na área de trabalho É o Zé mesmo Tô dando volta aqui Que ele não tá conseguindo voltar Falta a poça de... O que é isso aqui? Revenante Revenante Sai, né? Sai com o tempo Vamos fazer nosso... Console de comando Fazer aqui nessa área aqui mesmo Metei aqui o console de comunicação Como pras crianças também Vou colocar aqui Tem material Aparentemente deu uma acalmada agora nas coisas Ninguém vai colocar a cama aqui não Fabricação torana aí, ó Pesquisa e fabricação torana Tá na cama Ih, eu bloqueei a cama Agora que eu vi Eu feitei o F sem querer Por isso que ninguém veio trazer Aí, beleza Beleza Aqui é pra... Prisioneiros E aí a gente já prende esse cidadão Que foi lá fora Onde você vai, mano? É... Luzes avançadas, beleza Agora vamos pra arma de precisão E aí agora eu liberei a lâmpada Que eu tava falando Vamos ver onde ela está Mobília, né? Aqui, ó Fluid Light O tamanho disso aqui O que é isso aqui? Isso aqui tá pra pôr na parte de dentro De casa? Rapaz Não é muito longo, não O alcance disso aqui Olha, pode botar aqui, ó Ilumina Tudo, botar aqui que já fica Fica só gasta Aço Vou botar um aqui nessa saídinha E um aqui nessa saídinha E um aqui nessa saídinha Vamos ver quantos aqui ilumina Até onde ilumina Estamos falando aqui de 50 de iluminação 50 aqui, 50, 50 44, 32 Lá no cantinho tá dando 32 de iluminação Bem interessante, hein? E só gasta aço É aqui, Spirit Resolve isso aqui pra mim Por gentileza Ih, tá com a granada errada Pode ir embora Desfarça Ninguém viu Vou transformar Aquela área ali Na área de De Dormilance Bom, movimentar esses troços tudo pra lá É complicado, né? Movimentação em massa Seria bem bem legal Opa, cápsula de carne Vamos ver o que é O que é? Carne de chinchila Até parece que eu vou até lá no canto do mar Pra pegar carne de chinchila Me respeita, pô Onda de incêndio Eita Eu ia te prender, pô Pera aí Prendi ele Pronto, vai acabar com sua onda de incêndio rapidinho Ah, vagabundo Peguei no flagrante Será que eu já não consigo passar um xaveco? Não, ainda não Vamos já colocar aqui, ó Pra converter Pode ir embora, Gabriel Olha lá Já fez uma conversãozinha ali, ó Toma 78 pra 72 Vai botar fogo na... Por causa da tua avó Eu achei estranho essa lâmpada Poder ser construída na parte interna, viu? Onde tem telhado Será que fura o telhado? Não fura Não fura porque eu coloquei dentro da montanha aqui, né? Que é montanha Comerciar de produtos variados Eita, um esquilo louco Cadê? Tá tudo lá de fora? Pô, 3 esquilos Tá de sacanagem, né? Respeita Será que aqui seria um bom lugar pra... Pra atrapar o revenante? Acho que talvez sim, hein? A ideia é mais ou menos dessa aqui, ó Colocaria aqui uma porta Uma parede em cada um desses aqui Iniciaria a construção da parede Só que não deixaria terminar Ó, vamos ver se vai funcionar, né? Deixa aí 5 4 3 2 1 Aí eu bloqueio E aí vai pra próxima, tá vendo? Só falta agora 1 de trabalho pra terminar E aí se a gente conseguir trapar o revenante aqui dentro Acho que ele não consegue fugir pra parede, né? Opa, quase construiu aqui Tá bom? Pode parar E aqui 5, 4 3 2 1 Beleza Pronto Aí, ó, tá vendo? Aí fica só um... Um cotô ali e constrói Se a gente conseguir trazer o revenante pra cá, pra dentro Aí ele não tem escapatória Eu acho que talvez seja uma estratégia válida, tá? 3 horas pro ritual de conversão Vamos dar uma acelerada Que a gente já finaliza esse episódio já É... Peraí que tem comercial de produtos variados aqui No caso, o melhor seria o Balardinha Social 9 Temos produto variado E exótico Ah, esqueci da baliza Droga Vou colocar ela aqui, ó E a gente começa a movimentar essas coisas pra lá Não sei por que eles não colocam o nome disso aqui de Farol, né? Os caras metem baliza, mano Entendem todos O Farol, pô Tela de pesquisa, armas de precisão terminada Vamos agora, pra gente terminar aqui o layoutzinho da base Vamos pegar bomba de umidade Que vai ser meio que rápido de fazer Agora temos armas de precisão Significa que talvez a gente possa Produz... Ah não, posso pesquisar agora, né? É verdade Então agora liberou a pesquisa aqui pra mim Armamento de bioferrita Incinerador Incinerador E Hellcat for Ripple Incinerador É pra botar fogo, né? Com certeza Pronto, agora estamos pesquisando o bicho aí Vamos lá, eu já estou construindo aqui Beleza, já marca essa área inteira aqui como... Ai, pegou certinho, dá cagada Criar estoque Baradinho Todo flareado, vamos ver o que você tem de bom pra lá Vamos lá Quero comer mais de saúde Pô, Baradinho Achava que você estava bem Vai você mesmo Eu posso já abrir mão aqui de um monte de tranqueira Poxa, já fui direto no ouro Tô maluco Pode vender isso aqui Pode vender isso aqui Padeira não Estou com um harmonizador psíquico Nem lembrava Tem um pulmão que eu achei lá no... No labirinto, né? Treino psíquico, teleporte caótico Cursor calmante não Acho que não tem muita coisa pra vender não Tem algumas peles, né? Pele do porco da índia Acho que é a pele... Uma das peles mais caras do jogo, né? Acho que a pele... Eu acho que ainda é Pele pesada 86 Vou vender todas as peles A lã eu vou ficar com ela Pano eu vou ficar também Deutroamina eu quero todas Mas parei ainda Fiquei devendo 831 Vou pegar todas as deutroamina Espero que eu possa mais negociar aqui Tem um peru Eu posso vender um peru Calma, o componente É sempre bom comprar, né? Mas... Por enquanto eu não vou usar neutroamina Vamos ficar com os componentes então O que aconteceu aqui que o pano... Coloquei pra vender todo o pano? É isso? Tá me trollando? Não cliquei no pano não pra vender? Oxi... É quase que eu fiz merda aqui Vamos ver quanto dá pra comprar de componente aqui Comprar tudo O restante é neutroamina Pronto Primeira negociação 4 neutroamina Já sobrou um troco aí de duas pratas Já dá pra fazer o... Já dá pra fazer Vamos lá, ritual de conversão Todo mundo, hein? Expectativa... Menos 10... Mas você eu vou tentar Você eu vou tentar Vamos lá Acelera Traz o bicho Rolando precisa de resgate É o João de novo O João tá lascado Opa! Ritual de conversão eficaz De 71 pra 41 Afinal das contas, deu bom Bom galera, acho que é isso No próximo episódio A gente começa a organizar a parte central agora De fato, né? E aí transformar isso aqui num estoque mesmo Trazer pra cá A parte de convivência Finalizando tudo por aqui A gente se vê no próximo episódio Valeu! Por que o Spearine tá caindo ali? Oxi! Meu amigo! Esquilo te pegou mesmo? Morte em uma hora, morreu! Põe esse aqui no brabo, hein? Matou o coitado Não dá pra salvar não Não tem nem como Não tem nem como Vamos ver, vou pôr pra tratar sem medicina Mas acho que tá morto Fiz a... Qual que é o nome? Eu fiz o ritual de conversão E morreu Não deu tempo Esse já era Fiz o ritual de conversão e acelerei o tempo Daí toquei Mas já foi Um a menos Pô, essa criança era ruim mesmo Finalizar o episódio por aqui A gente se vê no próximo episódio Valeu! Falou! Tchau! 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 Tchau!